É que eu não consigo suportar essa ideia da pena, essa coisa de tu tá sempre no discurso do coitado, do infeliz, daquele que recebe as coisas Meu Deus, o mundo é cruel comigo, eu vou rezar e vou pedir perdão por ter feito isso Não, vai lá e assume o que tu tem que fazer, amor, fate nesse sentido, quando Nietzsche retoma os gregos E ele fala sobre a questão da tragédia, até você pode pensar a noite séria, por exemplo Assume teu destino esse, vai lá e afirma, te afirma e te faz um homem de verdade, passa pelas dores A dor faz parte, a tristeza faz parte, mas não desiste, vai lá e torna-te quem tu és E agora vamos pegar essa mesa, o que tu acha da revolta dos escravos, uma revolta de escravos nesse sentido? Maravilhosa! Espártagos! Maravilhosa! Porque é isso que se espera, não se espera que as pessoas fiquem docilmente Ai meu Deus, eu sou um coitado, eu preciso de ajuda, eu sou fraca, eu sou oprimido Mas o escravo então vai se revoltar e daí ele vai assumir o poder Então ele vai assumir as mesmas práticas de governo que é fácil dominante Será? Que o Deus Vamos dizer assim, a minha história, assim ó, não interessa, até não interessa Isso tá sendo caído no personalismo Mas assim, eu nunca tinha leido nem quase nada de filosofia, assim, lá nos meus 18 anos E me caiu um livro assim que falava Zé Ratlouça ali na mão E eu li aquilo ali e eu chorava Mas já vai pegar lá Porque o que me caiu daquilo ali que me trouxe, assim, essa emoção, assim E que até hoje me simpatiza bonito Essa história da pessoa se considerar diferente Digo, né, se separar do pensamento, digamos assim, da grande onda que tá levando pra um lado A pessoa parar, assim, e pensar diferente, caminhar ao contrário, né Ter uma visão mais crítica do que tá acontecendo, dos fatos Resistir ao seu tempo, né Então, tá todo mundo pensando de uma maneira E às vezes aquela pessoa Eu me senti aquela pessoa que tá sempre criticando tudo, né Então eu acho interessante isso com Nietzsche até hoje O Nietzsche é um crítico Eu vejo assim, ó Numa rebeldia adolescente O Nietzsche parece aquele cara que Se tu fala X, ele vai... Não, não X Não X, não X, não X, não, por que não? É isso Mas aí, aí, mas mesmo que ele fale o contrário, ele fala umas coisas interessantes, assim Eu já conheci Nietzsche num momento muito diferente, assim Eu conheci o Nietzsche num momento trabalhando muito Schopenhauer Tava lá quase aniquilando a minha vontade Olha o Schopenhauer, olha quem chegou Olha quem chegou, nosso Schopenhauer O que foi? O que foi, Ted? Fala uma coisa de Nietzsche aí. Nietzsche... Nietzsche... Ele dá ênfase em uma parte da filosofia do champion world, que é a afirmação da vontade de viver. Isso fora aquilo que a gente chama de vontade de potência. É isso que eu acho que ele faz É um elogio da afirmação da vontade De dizer sim aos instintos A paixão A gente não precisa só de polícia A gente precisa de comer A gente não quer só comer A gente quer prazer pra aliviar a dor O que seria o contrário Dessa afirmação da vontade de viver É o agir na civilização É o agir de acordo com regras É o polínio É frear o desejo É o super ego frear Não sei se é a mesma coisa Agir moralmente Mas sei lá Agir de acordo com a justiça Sempre que tu tá freando Teus instintos tá negando a vontade de viver Todos os instintos Tá freando Mentira O que eu acho que é interessante Quando Nietzsche coloca sobre essa questão Da própria transvaloração De todos os conceitos Aos quais a gente avalia o mundo É a desconstrução da ideia De uma verdade absoluta Porque se absolutizou O que é o bom e o que é o mal O que é o certo e o que é o errado Eu acho que Nietzsche traz essa contribuição E isso abre discussão Da filosofia moderna Então a gente pega o Foucault Pega o Deleuze Que bebem direto Uma fonte de Nietzsche Quando eles desconstituem Esse discurso único Do que é o certo Do que é o errado Do que é o politicamente correto Então quando a gente fala Em transvaloração A gente está falando Em romper com um determinado paradigma E aí nesse ponto Ele se contrapoia ao cristianismo Porque ele fala Que justamente o cristianismo Cria essas verdades Que se absolutizam E se esquecem Que toda a verdade Ela é da fada Historicamente E também tem um aspecto Falando nisso Que ele antecipa O pragmatismo Em relação à verdade Que depois o William James vai fazer Muito bem feito Não, mas ele fica retomando O exercício pirrônico Mas o homem é metido De todas as coisas É brincar Mas é uma coisa que é mais velha Que é andar pra frente Sei que a verdade Não existe verdade absoluta Nossa avó Isso aí é férico Se a morte me faz um convite E mostra que a direita Do colorido não existe E do convite feito Eu digo Aceito Deixa eu te pôr em uma breve Dá licença Dá licença Um carro fúlido me espera Você põe com o Joel? Joel Jurassi Coeta e filósofo Mas enfim O eterno retorno Não sei O eterno retorno É um conceito metafísico Um dos poucos objetivos Metafísicos Perdidos Nos seus conceitos orais Que diz sobre o eterno retorno Ou seja Nós estamos Tendo um determinismo material No importo O que nós façamos Ou o que nós não façamos A gente está determinado Dentro desse constrangimento De forças E A questão é Se na nossa próxima vida Faríamos o mesmo E aí a gente diria Se o diabo perguntar Se faríamos ou não Responderemos Que sim Faríamos o mesmo De tão boa que é a vida Isso corresponde ao amor A vida Que Nietzsche tem Ao amor Não uma negação da vida Que seria Seguir a lei obsessivamente Mas seguir a vida Assim O prazer da vida Até Eu diria o seguinte Que a vida é boa E o mundo é bom Só é Mal frequentado Então Nietzsche estaria negando Nietzsche estaria negando Que poderiam surgir Novas configurações Totalmente novas configurações Na história Isso é um ponto importante No tema de retorno Ou seja O mundo Segundo Nietzsche Ele tem um número limitado De potências De forças Cada potência Naturalmente se desenvolve Todo o potencial dela Tudo se abre Como é um número limitado Como é um número limitado De forças no mundo Então tem um número limitado De possibilidades Então tudo já ocorreu Alguma vez E vai ocorrer de novo Então Por causa do determinismo material Isso é Exatamente Então E isso Nisso está conjugado Nós podemos perceber Que eles estão aí Essa noção De que a história Não evolui Então Ora Então Nietzsche está dizendo Ele está fazendo uma crítica A concepção histórica De que o mundo melhora Isso ele mesmo coloca O mundo não melhora A mesma quantidade De bem De mal De virtude De difícil Sempre existe Em todas as épocas Da história Sim Eles vão se equilibrar De maneira diferente Isso é verdadeiro Mas eu me pergunto Isso é verdadeiro Será que isso está acontecendo Será que o mundo de hoje Ele não tem algo Mais justo Ou mais livre Ou melhor Do que o mundo antigo São francesas Sim Mas a Hegel Da Rodrigo Contrapondo a Hegel E claro Marx Que é o que eu estou falando Sempre Isso foi o importante O que tu falou A quantidade De bem e de mal Que sempre houve A quantidade de forças É limitada Só que elas se articulam De maneira diferente De forma diferente Mas tem um limite As possibilidades são Porque elas são forças limitadas Elas vão Né? Elas vão pegar Né? Vamos supor São mil forças Elas vão se conjugar 20 a 20 Vai ter Uma quantidade Limitada De possibilidades Não são infinitas As possibilidades Então vai chegar Um ponto que Tudo vai se repetir Realmente Isso aí Claro Se as forças São muito instáveis Isso é muito Correto Então Ou seja Lógico É lógico Então O Nietzsche tem essa posição Assim Isso é muito pessimista Né? É uma posição assim O mundo Tudo que ele tem De bem e de mal Ela é sempre igual Então Filosofia de Boteco Filosofia no Boteco Hoje Foi sobre Nietzsche Esse filósofo polêmico Esse filósofo pop A partir do século 20 Ainda no século 21 Esse filósofo rebelde Esse homem mal da filosofia Sente de Cristo